Quem aí gostaria de ter um cérebro forte? Aposto que você gostaria. Seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thais Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje eu irei falar de estimulação cognitiva e os seus benefícios. Olá! Você já ouviu falar sobre estimulação cognitiva? Tem pessoas que pensam que isso é algo para quem já é idoso, para quem está envelhecendo. Mas na verdade, a estimulação cognitiva são atividades que estimulam, que treinam o nosso cérebro como um todo. E por isso podem beneficiar pessoas de todas as idades. Tanto adolescentes que estão prestando vestibular, pessoas que querem melhorar o seu desempenho no trabalho. E é claro, idosos com ou sem queixa cognitiva. A estimulação cognitiva pode ser realizada tanto no nosso dia a dia, quando nós fazemos a atividade de um jeito diferente ou tentamos aprender novas habilidades. Por exemplo, quando você se senta em um lugar diferente, a mesa. Ou então você muda alguma coisa da sua casa de lugar, colocando a escova de dentes em um lugar diferente do habitual. Quando você faz um trajeto diferente para ir ao seu trabalho. Ou quando aprende uma nova habilidade, como por exemplo, tocar um instrumento musical. Ou até mesmo aprender uma nova língua. Esses exemplos que eu citei são formas de trabalharmos a estimulação cognitiva no nosso cotidiano. Mas nós também temos profissionais que trabalham especificamente elaborando e implementando programas de estimulação cognitiva. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Os programas de estimulação cognitiva são então um conjunto de atividades que formam uma proposta terapêutica com o objetivo de melhorar ou manter a saúde cerebral. Isso por meio de atividades que vão desafiando o cérebro dos participantes e que vão assim aumentando a densidade sináptica. Isso é, melhorando e aumentando a comunicação entre os neurônios. E também aumentando a plasticidade cerebral. Isso porque essas atividades geram novos aprendizados. Estão desafiando o cérebro. Então, é muito importante que essas atividades sejam sempre desafiadoras para quem está participando e ao mesmo tempo sejam prazerosas. Uma estimulação cognitiva adequada precisa ser desafiadora e prazerosa. Não fácil demais a ponto da pessoa não se motivar ou não se desafiar. E também não difícil demais a ponto da pessoa ficar frustrada e ser algo desprazeroso. Quem pode trabalhar com isso são aquelas pessoas que têm conhecimento sobre o envelhecimento e o cérebro e suas demais funções cognitivas. Então, por exemplo, terapeutas ocupacionais, psicólogos e psicopedagogos com especialização em envelhecimento e também gerontólogos. Tratando-se aqui, é claro, de pessoas que trabalham com estimulação cognitiva para idosos. Quando a gente fala nos benefícios dessas atividades para pessoas adultas e idosas, nós podemos falar tanto de uma melhora no desempenho em testes cognitivos, tanto de atenção, de memória, da capacidade de concentração, de linguagem, de raciocínio lógico, mas também na melhora do estado emocional das pessoas. Olha só que interessante. Os benefícios vão além das funções cognitivas, mas também foram observados em alguns estudos uma atenuação dos sintomas depressivos e ansiosos para as pessoas que participaram de programas de estimulação cognitiva. E o mais interessante é que os benefícios desses programas vão de seis meses até a cinco anos após o início da intervenção. Ou seja, você participando hoje de um programa de estimulação cognitiva, você pode colher os benefícios disso para a sua saúde cerebral até daqui a cinco anos. Então, é um investimento que vale muito a pena fazer. Se você pretende trabalhar com isso ou gostaria de implementar essas atividades na sua vida pessoal para preservar a sua saúde cerebral, fique atento aqui ao canal, inscreva-se e ative as notificações, porque eu irei postar mais um vídeo com cinco dicas de recursos para trabalhar estimulação cognitiva em adultos e idosos. Lembre-se de curtir esse vídeo e comentar aqui as suas sugestões e também como é o seu trabalho com a estimulação cognitiva. Obrigada por assistir. Um super beijo e até o próximo com mais felicidade. E se você gosta desse tema de estimulação cognitiva, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque a partir de amanhã eu realizarei lives todos os dias da semana sobre estimulação cognitiva para idosos. Garanto que você vai gostar. Deixa o seu like, se inscreve e vem comigo! E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e ative as notificações.